E aí galera, barrilha fechada, o Nalto começou a temporada agora já apanhando o central fora, mais uma vez, mas o time vai chegar, devagarinho vai chegar, o ano passado você lembra que foi assim também, mas aí vamos, terça-feira tem jogo com o Sergipe e a gente vai dar a volta por cima, vamos simbora, um abraço aí pessoal. E aí galera do Barrinha Fechada, meu time, puta que pariu, fez um a zero, aí depois levou uma virada, tudo bem, foi do Flamengo, Arrascaeta, filme completo. Não, mas não pode, pelo amor de Deus, o único jogador que me fez uma gracinha que eu gostei é o Guilherme, agora ele estava na Chapecoense, se eu não estou enganado, não fez muita coisa não na Chapecoense, tem jogo que ele ficou no banco, então, mas perdeu o primeiro jogo já, quer dizer, desde o ano passado, a gente treinou, fez aquele ligue todinho, para avaliar, o zagueiro, pelo amor de Deus, que zagueiro ruim da porra é esse, meu Deus, que chegou, saiu o Ronaldo Alves e o Ronaldo Alves bateu nas costas dele, assume, que zagueiro ruim da bexiga é esse? E, magrão, eu vou perdoar porque é magrão, mas não pode não, velho, vai dar um gozinho naquele, olha, já que ele disse que vai se aposentar esse ano, mas dê calma, vamos ter paciência com o magrão, ele tem crédito com a gente, beleza? E agora espera o próximo jogo, né? Quarta-feira, já tem jogo de novo, e vamos ver se ganha dessa vez, né? Pelo amor de Deus. E aí, galera do Marrega Fechada, tudo beleza? Santa Cruz começou muito bem o Campeonato Pernambucano, no goleiro do América, com direito a golaço do Vitão. Agora a parada deve ser mais dura, vamos jogar com o Flamengo de Arco Verde, e eles vêm com moral pra cima da gente, porque ganharam de um dos grandes da capital. E sábado, a Copa do Nordeste, vamos ter uma parada duríssima, que é contra o Bahia, né? O Bahia que vem aí, Série A, vem com toda moral, e o Santinho ainda na Série C, mas vamos torcer que a gente consiga as vitórias. No caso, vitória contra o Bahia, e contra o Flamengo de Arco Verde. Beleza? Um abraço e até a próxima!